Ainda hoje em Midnight Club Los Angeles Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com a nossa série de Midnight Club Los Angeles E hoje pessoal já estamos na parte 4 Eu dei uma olhada nos comentários no último vídeo Eu vi que vocês pediram pra eu colocar o escapamento na lateral do Camaro Então eu coloquei, beleza? E mano, ficou top hein, na moral cara, gostei, gostei E agora pessoal é o seguinte, tem várias missões novas que chegaram pra gente Eu quero primeiro conhecer a oficina nova, vamos lá? Ó mano, temos uma nova garagem cara, que da hora, eu não lembrava disso velho Também eu nunca joguei esse jogo, é sério, mas só ficava zoando a cidade Eu encarava esse jogo como se fosse um GTA, sério mesmo, sério mesmo Ó mano, não tem nada pra eu mexer no carro, vamos lá pra fora então Eu vou fazer primeiro cara, esse evento aqui que eu acho que é contra o tempo, vamos lá? Mas eu tenho que bater o tempo dessa eclipse, o tempo dela foi 2 minutos e 25, beleza Vamos lá Começou, começou, vamos lá mano Só tenho que bater 2 minutos e 25 com a eclipse Cara, se eu não me engano, se eu não estiver enganado Tem alguns inscritos que me avisaram que eu consigo ganhar esse carro Não agora no primeiro evento Tá? Parece que vai ter 3 corridas com ela Aí no terceiro evento eu ganho Foi algo assim que disseram pra mim Cara, tomara que seja verdade, tomara Porque esse aqui é um dos carros que eu mais estou desejando ter aqui no Midnight Vamos ver o interior dela? Nossa, da hora demais cara Ô louco velho Parece que eu não gosto de usar aquela câmera mano Eu perco o sentido do mapa, sei lá Pessoal, muito obrigado aí pra todo mundo que foi no último vídeo lá Comentou, tá? Tentei responder o máximo de comentários possíveis Peguei bastante dica boa, cara Muito obrigado aí Tô anotando tudo Eu criei um bloco de nota E tô pegando todas as dicas e colocando lá Então valeu, pessoal É nóis, hein Tá começando a pegar o jeitinho desse jogo No último vídeo eu achei que eu fui um pouquinho melhor Comparando com o primeiro e o segundo episódio Agora pode-se dizer que eu tô craque já Só que não, né? Só que não Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês Ontem Eu usei algumas músicas Do Need for Speed, Most Wanted e do Carbon No jogo Mas eu coloquei aquelas músicas na edição, tá pessoal? Aquelas músicas não tem no jogo original Eu coloquei porque eu achei que tava precisando de música o jogo Infelizmente eu não consegui usar as músicas do Midnight, cara Praticamente todas tinham copyright Mas eu vou dar mais uma verificada Pra ver se eu consigo usar pelo menos Algumas, né? Mas é que esse jogo, cara, tem uma lista gigante Gigantesca Vai, 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 vai É o tempo, mano Nossa, velho, é o tempo 10 segundos, 10 segundos Bate, 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 bate Deu certo Beleza Conseguimos Ó, cara, ganhando 130 dólares Tá bom É, pessoal, o evento da Eclipse foi só isso mesmo Agora eu vou desafiar esse cara aqui com o seu 280Z Vamos ver se a gente consegue ganhar o carro dele Começou, mans, vamo lá, vamo lá Pessoal, é um circuito de três voltas, hein Talvez vocês não estão vendo aí É, é, der a volta no circuito, né? Der uma volta completa O meu nitro vai encher novamente Tá? E eu não sabia disso Então o circuito, cara Eu posso usar nitro À vontade Digamos assim Não precisa ficar me restringindo muito, não Fora, filho Isso é fora E o nome dele é Carol Eu tinha falado que o nome dele é Carol, né? Eu acho que chamaria de Carol no segundo vídeo, mano Isso tá errado, pessoal É Carol Perdão aí, tá? Isso que eu achei estranho, né? Mano, ficou da hora O escapamento na lateral do carro, hein Ficou da hora Olha que solta o nitro, mano Deu pra ver certinho Aí, pessoal Completei Uma volta E os nitros voltaram Da hora, né, mano? Realmente eu não sabia disso, cara Muito obrigado aí pelas dicas, tá? Cara, essa parte do mapa É igualzinho no GTA V, velho Na moral Aquela parte ali é igualzinho Esse cara fez uma reciclagem monstra Do GTA V Pegando nesse jogo Com certeza Deve ter algum vídeo no YouTube Mostrando as diferenças, né? As reciclagens De mapa Cara, eu ia virar ali Mas o carro tava na frente Cara, como que eu queria que estivesse em quilômetros por hora Tá em 149 milhas Eu não faço ideia Quanto que é Em quilômetros Eu tô ligado Que tem como fazer o cálculo Mas, mano É uma pera, né? E, pessoal Tem muita gente ainda Perguntando nos vídeos Como que eu fiz pra baixar esse jogo Como que instala Sendo que esse jogo não tem pra PC O pessoal tá pensando Que eu tô jogando esse jogo no PC Mas não, mano Não Esse jogo Eu tô jogando no Xbox 360, tá? Ele só tem pra Xbox 360 E Playstation 3 Pra PC Até tem como jogar, tá? Não vou falar que não tem Que tem sim Mas através do emulador Do Xbox 360 Entendeu? Ou do PS3 Mas, mano Não roda bem, tá? Já testei aqui em casa Roda Horrível, cara É horrível É horrível Trava tudo Já era, mano Ganhamos Eu pensei que ia ser dois EVs Foi um só, mano Foi um só Já ganhamos o carro dele Da hora Aí sim, mano Mais um carro, velho Vamos lá ver agora E tá aqui, pessoal 280Z Mano, bonitinho, cara Bonitinho Cara, eu fiz um carro desse Uma vez No Need for the City Payback, mano Quem lembra, comenta aí Primeira coisa, né, mano Acho que você já sabe o que é, né? É a roda E a suspensão No caso, a roda é o tamanho só Ah, ele já veio baixinho, mano Não tem como abaixar mais que isso, não É, mas vai ficar assim, então Aro 18 Perfil 40, beleza? Pessoal, esse aerofólio aqui me lembrou O aerofólio do Polestar Do Need for the Speed Heat Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados Cara, deixa o aerofólio que tava mesmo, vai Ó, esse aqui é bonitinho Mas não combinou com esse carro, não, né? Esse aqui vai ficar da hora Se o carro, mano É Eclipse Esse aerofólio na Eclipse vai casar Ó, mas uma coisa que eu vou tirar Que eu achei ridículo É esse farol Vou deixar o original, tá? Olha isso, mano Muito melhor o original, né? Cê é louco Modifiquei e não gastei nada Tive que pagar pra tirar o adesivo Cara, é mole Eu tirei porque eu achei ele muito feio Senão eu não ia tirar, não E, mano, esse carro vai ficar vermelho, cara Vermelho Pra lembrar o meu carro que eu usei no Payback Então, pessoal, ficou pronto o nosso 280Z O Volvo do 350 Cara, vamos ver se ele é bom, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa Qual que é a diferença dele com o Camaro A diferença é bruta Acabei de ver A diferença é grande Mas vamos lá Vamos fazer um teste com ele Mano, que carro da hora ali atrás Isso é louco, mano Pessoal, são três corridas, hein? Vamos lá Começou, começou Vamos lá E eu já ouvi o nome daquele carro Que eu achei bonito, hein, mano? É Malibu, né? Consegui ver Não, não vai pegar vácuo de mim, não, véi Sai fora Ó, pega a vácuo aí agora, vai Pega Outra dica que vocês me deram, né, mano? Tô ligado Eu vi aí Ó, se caso o cara tiver pegando vácuo meu Eu fico assim, ó Os caras não pegam Só que assim não tem como correr muito, né? Percebi já Ó, mano São duas voltas Eu não posso usar um litro de boas Opa Isso aqui vem a bater Qual é o meu problema? O problema é a velocidade, cara Velocidade Cara, gostei desse carro, hein, mano? Nossa, tem alguém que chegou perto aqui, hein? Ai, acabou meu litro, cara Só tem um só Ô, mano É o Camaro que tem dois, né? Obviamente o Camaro é mais rápido, né, pessoal? Obviamente Sai fora, filho Sai fora Ó, o litro foi reabastecido Caramba, que poste duro Vai, filho Me dá, me dá Vem, 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 vem Nossa, o cara ficou longe demais Toma você, golzinho Golzinho não, gol Confundi o Golf com o Golzinho Eu tô errando aqui, cara Percebi já Tá quase, tá quase Eu acho que é virando ali já Cara, você não ia passar não, filho Tem um nitro sobrando Eu acho que eu sou bobo Eu acho que eu não ia guardar nitro pra usar agora com você Toma, ó Engore meu nitro Já era, mano Olha o cara Socadão, véi Bora pra próxima, mano Vamo lá Começou, começou Vamo lá Segunda corrida, hein Depois tem mais uma Cara, uma coisa eu percebi Jogando esse jogo Quanto tempo que eu não perdi, mano Só agora Que eu tô jogando essa maravilha Tipo assim Eu jogava em off Mas é brincando Só Sabe Joguei na época dele Aí ficou guardado aqui em casa, mano Nunca mais nem encostei o dedo Aliás Meu Xbox Ficava na sala de enfeite, cara Parada Eu nem tocava nele Olha que maldade, mano Um jogaço desse lá E eu não jogava E eu vi que tem muita gente gostando desse jogo, né, mano Aliás Eu vi gente que não conhecia esse jogo Sério mesmo O pessoal tá conhecendo através do canal Fico feliz que vocês tenham gostado, cara A ponto de agora Queria até comprar o jogo, né Eu vi muita gente que tá querendo Tá procurando esse jogo pra comprar É uma pena mesmo Que só tem pra console, cara É uma pena Uma coisa que eu tava pensando aqui comigo, mano Cês tão ligado que Se eu não tiver enganado, hein Mas o Playstation 5 Ele vai ser retrocompatível com todos os Playstation, né Desde o primeiro Isso quer dizer que os jogos do Playstation 3 Fão rodar no Playstation 5 E... Manos Já pensou então o Midnight Club No Playstation 5 Rodando em 4K Ou sei lá Em 8K Parece que o videogame vai fazer até 8K, né Não sei não, hein, mano Tanta notícia que a gente vê na internet, né, cara Não dá pra acreditar em tudo, né Se isso for verdade, velho Vai ser da hora Nossa Eu até refaço a minha série Imagina que louco O Xbox One X Já consegue Fazer o Midnight Rodar melhor Que o 360, né Isso eu tô ligado já No X Ele roda em 4K Ganhamos, mano Ganhamos Bora pra última Vamos lá Bora, 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 mano Só o adesivinho bonito do Golf ali, hein Gostei Só fui perceber agora Ô, para de pegar vácuo meu, mano Para, velho Tá ficando feio já Deixa que eu pego de vocês É melhor Nossa Segura, segura Segura Dá vácuo aí, mano Vai, caiu os frames Agora do Xbox, hein Eu percebi Caraca, velho Tão de passar aqui, mano Pô, eu percebi Que na rua Tem NPC de Golf Golf sapão, mano Sério mesmo E no jogo Eu não tenho pra comprar Ah, maluquice Na rua Tem Golf sapão E no jogo Eu não tenho pra comprar Só se vai desbloquear Depois, eu não sei Se alguém souber aí Comenta aí, mano Mais estranho, né Aliás, eu acho que Não é o Golf sapão É o Golf MK2, né Eu acho que é o MK2 Ô, mano Nossa Cigão Que você fez Perdi até o rumo Agora Tem uma olhadinha no mapa ali Deve ver se tá longe Dá um pouquinho ainda E eu tenho o Nitro guardado, mano Tô guardando, né Porque isso aqui é o Sprint Sprint E, cara Eu acho que você já percebeu também, né Que eu tô um pouco diferente Hoje eu tô sem boné, mano Sem boné Cortei a peruca Mano, tá muito calor aqui, velho Gravar com boné tá complicado, mano Gravar com boné Isso é louco, cara Tava suando tudo na minha cabeça Ô, louco, cara Sai fora, fi Bate aí, bate aí Bobão Não vai entrar aqui, não, fi Não vai entrar aqui, não Eu queria bater Mano, eu queria jogar ele pro outro lado Ia ser da hora Um pouquinho de câmera interna agora Porque a câmera interna agora ajuda, né Aí eu pensei que ia pegar rodovia Por isso que eu falei isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cuidado, Ligão Cuidado Agora tá perto Vou bobear, mas não Tá perto, tá perto Aí, calma aí Sai fora, golfe Cara, vai ter uma quarta corrida Eu acho que é porque eu perdi Eu não acredito, velho Vamos lá Pelo menos é um sprint Pelo menos é um sprint Isso mesmo, tá certo Eu ia falar circuito Se eu tivesse com um camara aqui Eu acho que ia ter ganhado Só acho Vira, 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 vira Bom, pelo menos o evento é curto Não é tão grande assim Não, mano Não, 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 não É muito braço, cara Cara, é muito braço, velho Isso é louco Não, não, não E esses carros não aceleram, velho Não tem aceleração Consegui alcançar os caras Segura, segura Ai Ó, falta pouco, falta pouco Mano, sabe o que acontece? Além do mapa Ter muitos NPC, né Já deu pra perceber isso Já deu pra perceber isso, né Mas a jogabilidade dele, cara É muito diferente Dos Need for Speed Que eu tô acostumado Se você ver aqui no canal Você vê que eu só jogo em For Speed, né, mano É só Need O Need reina aqui no canal E, mano, a jogabilidade dele É muito diferente, cara Muito diferente mesmo Não é ruim, tá, pessoal Não é ruim É diferente É bem É bem diferente Aê, irmãos Vemos, vemos Ainda bem que só perdemos uma É 280Z, cara Você me decepcionou um pouquinho, mano Achei você um pouquinho lerdo E vou deixar você escolher, pessoal Vocês querem que eu venda ele? Ele não vale muito, né Mas o dinheiro dele Eu posso investir no Camaro SS Que eu vou usar no próximo vídeo Pra fazer o evento importante Então eu quero que vocês decidam aí, tá O golzinho quadrado Se eu não vou vender não, tá Eu perguntei pro pessoal no último vídeo A maioria disso pra eu ficar com ele Então O golzinho vai ficar guardado aí, tá Então, mas não esquece de comentar Se você quer que eu venda esse carro E invista todo o dinheiro dele No Camaro SS, beleza? Então, pessoal Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou, não esquece de deixar o like, pessoal Que é muito importante pra mim Se inscreve também no canal Se você ainda não for inscrito Me siga também lá no Instagram, pessoal Que é Então foram nessa Valeu, até mais E fui!